Ah, por que mulher do teu olhar vem o meu espanto? Ah, por que mulher do teu olhar vem o meu pranto? Ah, não pode mais meu coração de tanta dor. Ai, mulher amada, mais amada, pior. Ai, vai sofrer, porque de mim eu não sei mais o que te dar. E vai dizer da minha dor que é de saber Que tanto amor tem de acabar E vai, e vai, e vai chorar Dá-me, minha amada, tua mãe, que eu vou morrer Ah, mulher amada, tanto amor não pode ser Canta o meu fim, mulher, que eu sou todo teu E só sendo teu mulher, eu vou sem temer Vai, e vai chorar, porque teu pranto chora tanto Nem senti morrer, nem sei morrer Vai, e vai chorar, porque teu pranto chora tanto Ai, sem ti, mulher, nem sei morrer Ai, sem ti, mulher, que eu sou todo Ai, sem ti, mulher, que eu sou todo